É contra China! Foi você que pediu. Lutarei com honra. Lutarei com honra. Lutarei com honra. Lutarei com honra. Arrependam-se. Morram! Eureka! Eu não sei! Apresentando-me para o serviço. A luta! Arrependam-se! Estou pensando... Arrependam-se! Arrependam-se! A luta! Arrependam-se! Arrependam-se! Tchau, tchau. Abaixa-te! Um Goro pertence ao Titão! Pronto para cavulgar! Não se meta com a pormelha... Não se meta com a pormelha! Não se meta com a pormelha... Não se meta com a pormelha! Ah! Ajuda! É um criador! Ajuda! Lohou! Dizendo! Você venceu dessa vez! Minha magia! Deixe que passará a sair!